Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal e pra quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui, deixa seu like. E gente, hoje vamos falar sobre... sobre não, né? Hoje eu vou trazer aqui mais perfumes para secar, né? Eu já fiz um vídeo aqui de perfumes que eu vou secar e eu já sequei uns três, eu acho que eu mostrei uns cinco e já sequei uns três ou quatro. Então, fiquem ligados que nos vídeos de acabados eu mostro eles. Então, é isso, gente. E eu quis fazer mais um vídeo desse pra continuar nesse projeto aí, né? Como eu tenho... eu já falei no outro vídeo, eu tenho vários perfumes que tem pouquinho assim, sabe? Que ficam pouquinhos e acaba que... não que eu não uso, né? Eu faço rodízio de perfumes e eu tento sempre usar todos, assim, não deixar de usar muito tempo, entendeu? Acho que sim. Acordei faz pouco tempo. Eu acordei um pouquinho cedo, então por isso que eu tô com essa cara inchada, gente. Ai, meu Deus. Mas é isso, eu precisava gravar pra vocês. Como eu vou ter compromisso agora, então eu precisava gravar. Hoje já é domingo e já faz quase duas... já faz duas semanas, né? Que eu não gravo pra vocês, né? Então, me perdoem aí a correria do dia a dia. Vocês sabem como é, né? Quando a gente trabalha fora, assim, fica muito corrido, final de mês. Enfim, essa época, né, do mês pra mim, final e começo, é bem corrido. Então, espero que vocês entendam. E eu perguntei também na comunidade qual vídeo vocês queriam e a maioria optou pelos esmaltes laranjas. E eu ainda tô fazendo aqui, gente. Tô fazendo minha plaquinha de esmalte aqui. Então, por isso que eu não fiz ainda, não gravei. Tô gravando esse primeiro, porque o de esmalte demora um pouquinho mais, que eu tenho que pintar os esmaltes. Enfim, mas vai ter, tá, gente? Vai ter, calma. Então, vamos lá. Vou começar aqui, vou tentar ser um pouquinho mais rápida, que senão eu vou me atrasar. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o Body Splash. E eu tenho vários Body Splash. Já tem um vídeo bem antigo aqui no meu canal, vou deixar aqui pra vocês também. Que eu mostro todos os meus Body Splash e a maioria eu ainda tenho daqueles. Acho que quase todos e ainda comprei mais. Então, é isso, ó. Esse daqui é o Vanilla... É o Warm Vanilla Sugar da Bath & Body Works. E ele está assim. E, gente, na verdade, eu usei ele pra caramba. Porém, ele tá meio vazando. Eu não sei, às vezes, se eu fico um tempinho sem usar, aqui a tampa dele fica cheia. E eu não sei porquê ele acaba que dá uma vazada. Deu algum problema. Tanto que até saiu aqui as coisinhas dele aqui. Enfim. Mas ele tá assim. Eu uso sempre ele pra dormir. Eu uso, sei lá, pra ficar em casa. Então, pretendo acabar com ele por causa disso. E porque eu não achei ele um cheiro muito, assim... Eu esperava mais. Eu prefiro o Vanilla da Victoria's Secret. Que eu acho que não tem mais Vanilla Lace. Mas eu achei esse daqui ok. Então, não vou comprar de novo. O próximo, esse perfume eu ganhei. Porém, como ele já veio usadinho, eu tô usando ele bastante. Que é o Luna Intenso. Ó, ele tá aqui, ó. Dá pra ver? Tá aqui. Porém, é... O que acontece? Eu amei o cheiro dele. É um cheiro bem, assim... É mais diferente, né? Ele... Não sei explicar. Nossa, gente. Eu tenho que dar uma olhada nas notas dele. Porque eu não tô conseguindo descrever aqui. Mas eu acho que ele é um... Sei lá, um floral meio madeirado. Eu não sei dizer direito. Porém, eu achei ele muito gostoso. Ele dura muito na pele. E é um cheiro bem, assim, poderoso, sabe? Bem marcante. Então, eu gostei, sim, dele. Mas como ele já veio usadinho, e eu acho que já tem um tempo... Ele não tá... É... Ele venceu esse ano, né? Mas essas datas de perfume nacional, eu não levo em consideração. Se o perfume tá armazenado bonitinho, o cheiro tá ok, a cor não mudou muito. Então, eu não levo muito. Mas é um perfume que eu quero também acabar. Porque já veio assim, então... Já fica aquela vontade de acabar com ele, né? Mas eu gostei dele, viu? Não sei se eu compraria outro, mas acho que não. Porque a Nature ainda tá lançando muito perfume que eu quero testar. Então, não compraria, mas eu gostei. Então, Luna Intenso. Quem quiser testar aí. O outro que também eu vou tentar acabar é o Miss Dior Eau de Toilete. É aquilo, né, gente? Eu coloquei ele aqui também que tá mais acabado. E foi uma troca. Então, é um perfume que também já veio usado. Ele tá bem usadinho. Mas o que eu faço? Eu gosto muito de usar ele em viagem. Então, toda vez que eu vou viajar, eu levo algum outro perfume melhor, assim. Não é melhor. Tipo, eu levo um perfume que eu quero usar mais. E levo esse também pra usar, assim, no dia a dia. Porque ele, apesar de ser o Miss Dior, ele é um perfume, assim, leve. Pra mim. Não é um perfume que chama atenção. Não é um perfume que, tipo, nossa. Tá, sabe? Então, pra mim, é um perfume dia a dia. Então, eu levo ele, quando eu vou viajar, pra usando ele, depois do banho e tudo mais. E porque é fácil de carregar, como eu já falei. Não vaza nem nada. Então, é isso. Mas, ele vai acabando aqui. E lembrando, gente. Eu não tenho, assim, ah, eu tenho que acabar com eles até mês que vem, até o final do ano. Não. Eu vou acabando conforme dá. Eu só quis separar os perfumes e mostrar pra vocês quais que eu pretendo acabar mais rápido. Entendeu? Então, é isso. Então, não fiquem me cobrando. Porque os outros que eu mostrei no outro vídeo estão acabando. Estão acabando aos poucos, mas estão. O próximo perfume também foi uma... Eu comprei ele, ele já veio usado. Que era um perfume que eu queria muito testar. Que é o Andy Ordemon, né? Andy Ordemon. E ele é um floral oriental, pelo que fala aqui, ó. Ele tem... Esse daqui é um tester, né? Então, eu já comprei ele usado e é um tester. E, gente, esse perfume é sensacional. Ele é muito forte, assim. Ele é um perfume muito marcante. E, às vezes, eu uso... Olha o líquido dele, a cor que tá. E ele é um perfume que eu uso, assim, às vezes pra trabalhar e tal. E o cheiro fica na roupa. Não é um perfume que as pessoas falam, ah, que cheiro que você tá usando. Acho que só uma vez só, me elogiaram. Mas, é um perfume que é bem marcante. Então, assim, gente. Cuidado. Esse perfume é bem forte, sabe? Então... Mas eu gosto dele. Eu queria aquela outra versão que eu não sei se existe. Que é a Le Secret Eau de Parfum. A Le Secret Eau de Parfum era maravilhosa. Mas esse daqui também é bom. Só que ele é bem fortão. Então... Mas eu não me incomodo com ele, não. Só se tiver muito, assim, com uma dor de cabeça, essas coisas. Mas eu não me incomodo com ele, não. Vocês sabem que eu gosto de perfume forte, né? Esses dias eu até fui testar. Fui no shopping. Essa semana agora que passou. Fui testar o Scandal. Que eu já... A primeira vez que eu testei o Scandal, eu achei ele forte. Mas daí eu falei, não, eu quero testar ele de novo pra eu lembrar. E, realmente, ele é um perfume forte. Eu teria, acho que um bem pequenininho. Ou uma miniatura. Ou 30ml. Mas não é aquele perfume que me chamou atenção, sabe? Porque ele tem muito mel. E não que eu não gostei dele. Mas eu não sei. Ele não deu aquele tchan, sabe? Então eu acho que... Eu acho que eu prefiro outro Scandal. Talvez o Scandal... Acho que é a Paris, né? Que falam que é bom. Ou o Night. Enfim, mas... Ele é bom também. Mas não me chamou tanta atenção assim. Mas é esse daqui, gente. Ele tem bastante, assim... Ai, você vai tirar meus cílios. Ele tem bastante perfume. Não tem perfume ainda. Então pode ser que demore bem mais do que eu pretendo. Mas eu tô usando ele bastante. Tô usando ele toda hora. Tô indo trabalhar com ele. Então toda hora... Quando eu até fico assim... Ai, não sei. Que perfume. Aí eu passo esse. Falei, vou passar esse mesmo. Porque o meu objetivo é acabando. Mas... Enfim, é esse daí. E não compraria também o Andy Odemon de novo. Talvez outra versão. Ou outro perfume da Givenchy, né? Que eu tô apaixonada pelo Lanterdi. Então eu escolheria mais o Givenchy Lanterdi do que o Andy Odemon. O... O... Odemon. Sei lá. O próximo perfume é um da Zara. E esse daqui se chama Violet Blossom. Já mostrei ele aqui também. Só que ele tá bem cheio ainda. Ele tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas ele tá por aqui. Aqui no meio do Zara. Sei lá. É, ele não tá nem quase... Ele tá quase na metade, tá? Mas ele é um perfume muito gostosinho. Bem docinho. Eu vi na Zara. Ainda tem pra vender. Eu não sei se tá igual essa embalagem. Mas ainda tem pra vender. E a Zara tem vários perfumes gostosos. Ai, tem uns que bem parece importados, assim. Entendeu? Esse é bem gostoso também. Eu gosto de usar pra trabalhar. Bem dia a dia. É... Bem docinho. Porém, é aquele perfume ok, sabe? Não é muito diferente. Assim... Dos perfumes docinhos. Mas... Eu gosto dele. Porém, eu vou dar aquela tensão a mais. Pra ir acabando com ele, sabe? Né? Eu tenho outro aqui que é o... Femme. Acho que é Femme. Que parece... Que eu falo que parece um body splash do... Do Hypnotique Poison. Mas eu vou deixar ele aí. Vou usando também... É... Que eu uso também depois do banho. Não sei o que. Esse daqui eu uso mais no dia a dia. Porque ele é mais docinho. Então... É o... Violet Blossom. Tá? Esse também vai demorar um pouquinho. Porque ele tá meio cheio. Então, eu acho que é isso, gente. Eu tenho outro perfume aqui. Que tá até emploiarado. Mas eu... Eu ia colocar. Mas eu acho que eu não vou pôr. Mas eu só vou mencionar. Que é o Rich Rich. Da Nina Rich. Faz muito tempo que eu tenho esse perfume. E ele tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ele tem pouquinho. E ele é de 30ml. Mas ele é um perfume, gente. Que ele é difícil de achar. Eu acho que ele é meio... Tá meio descontinuado aqui no Brasil. Eu acho que é só aqui no Brasil que você... É difícil achar ele. Porque eu sei que muita gente de fora compra ele. Ou o pessoal de grupo, assim, revende ele. Então, eu acho que é mais aqui no Brasil nas lojas. Porque nas lojas não tem jeito nenhum. Só tem a maçãzinha, né? Da Nina Rich. Então, eu acho que eu não vou acabar com ele logo. Porque eu gosto dele. Vou deixar ele mais guardadinho, assim. Fora da luz. Mas eu amo ele. É um perfume bem gostoso. Meia madeiradinho também. Mas diferente. Então, é isso, gente. Eu ia colocar ele. Mas agora eu tô descolocando. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E, como sempre, deixe seu comentário. Falando o que você acha. Qual que você quer acabar. Qual que você conhece aqui. Que você gosta ou não gosta. Que eu amo ler os comentários de vocês, tá? Então, até os próximos vídeos. E tchau.